Bom dia, meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na Rina Shop Formatic, hoje a gente está com a Targa XT. Essa Targa XT a gente tem um problema muito grande nela, que ela trabalha assim uma vez a cada 15 dias aproximadamente. Quando isso acontece eu tenho muito mais problema do que eu deveria ter. Então eu tenho tinta secando, solvente secando, a resina ficando da tinta, aquele negócio todinho que vai atrapalhando cabeça de impressão, vai atrapalhando sub-tanto. Uma das coisas que eu fiz aqui, eu ajustei a parte traseira dela, agora eu estou trocando os filtros. Porque esses filtros, se eu não me engano, estão aqui desde o início dessa máquina. Essa máquina já tem mais de dois anos aqui aproximadamente. O filtro, eu pego ele, vocês tem que pegar no saquinho dele o que veio, entendeu? Então não usem esses negocinhos que já estão aqui. Troca tudo, porque isso é um casamento. Aí eu pego aqui, só para dar uma melhorada, nessa vedação, eu ponho um pouquinho de veda rosca aqui em cada ponta, né? A gente vai pôr no veda rosca. Pronto, cuidado para não tampar esse furo preto. Do outro lado, a mesma coisa e às vezes as pessoas não põem. Tem uns filtros que são de marcas assim, meio estranhas, que eles afrouxam isso daqui. Então pus, coloquei o veda rosca, tá? Não precisa encher demais não. É só tomar cuidado para não colocar aqui dentro, o veda rosca não entrar. Pegou aqui, colocou, colocou o outro. Esses conectores vieram junto com os filtros. E aperta. E quando você vê esse nome aqui, ó, em leds, tá? A entrada da tinta é por ele. Aqui entra a tinta, aqui sai a tinta. Entenderam? Depois você só dá um acabamentozinho, para não ficar essa bagulhada toda aqui, dessa forma assim, ó. Olha lá. Entendeu? Ficou bonitinho, ó. Até para fazer uma, sei lá o que. Entendeu? Aí. Pronto. Tá jóia? Tá pronto o filtro para ser colocado. Esses filtros, a recomendação da Ampa, é de seis em seis meses. Mas façam isso, tá? E prestem atenção, ele tem a entrada marcada por LED. E a saída não tem nada de escrito. Um abraço a todos. Que Deus os abençoe.